E dois anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Salve, salve, gente fina! Estamos chegando com o TVC agora, desta segunda-feira, 12 de setembro de 2022, ao vivo na sua TVCHD Canal 13.1, ao vivo na Cultura FM. E é claro, no Facebook, facebook.com.br jpneusms, facebook.com.br cultura tvc, o programa da Família Três Lagoense. Vamos aos destaques desta segunda-feira? Hoje nós começamos uma série de reportagens especial em alusão ao Setembro Amarelo. Nós viemos falando desde semana passada sobre essa campanha e nós, do grupo aqui, resolvemos fazer várias reportagens que vão chamar a sua atenção. Então, ó, fica ligado que está muito bacana mesmo. Alô, meu povo do São Carlos! O ônibus da Justiça Itinerante vai estar aí na próxima quinta, hein? Com todos os serviços aí da Justiça de Mato Grosso do Sul. Gente, e a vitória? Ela nasceu, sabe onde? Dentro de uma viatura do corpo de bombeiros. Ô, coisa boa, hein? Mas tinha que esperar, pelo menos chegar no hospital, não, tá apressadinha a menina, hein? No RCN Sports, Nacional de Karatê, aconteceu aqui, Campeonato Nacional, aqui em Três Lagos. TVC agora tem Israel Spindle, tem Pix Verde e Amarelo, também tem ela, a Mari Verdan. Olá, Israel! Bom dia, bom dia pra você aí de casa, que nos acompanha nesta segunda-feira, início de mais uma semana. E eu espero que seja uma semana produtiva e abençoada pra todos nós, viu? Olha só, o TVC agora está começando e além de oportunidades, entretenimento, você vai saber também. Bom dia, Israel! Nós acompanhamos o Open Nacional de Karatê e daqui a pouco a gente vai trazer um pouquinho de informações, o que que é a modalidade e qual que é a importância dela aqui em Três Lagos. Olá, Israel! Bom dia pra você, bom dia a todos! Daqui a pouco no TVC agora, uma reportagem super bacana sobre o pré-natal e o pré-natal pros pais, não só pras mamães, é já já no TVC agora de hoje. Olá, Israel! Daqui a pouquinho a gente vai trazer a informação, uma mulher foi presa aqui em Três Lagos nesse fim de semana, após furtar queijo e presunto de uma conveniência. Já já, todos os detalhes aqui no TVC. Está no ar pela TVC HD, TVC agora! TVC agora! Muito obrigado por você nos receber aí na sua residência, no seu emprego, ou até mesmo aquela carona amiga aí, você está dirigindo, transitando, mas está sintonizado no 106.5. Pois é, na Cultura FM, você sabe que esse pessoal que está na Cultura FM até manda foto pra gente, né? É mesmo! Então, ó, já sabe, mandou, participou neste WhatsApp aqui, 992-34-45-39, já está participando ou não? Com certeza! Claro, né? Gente, vocês mandam mensagem, participa conosco, recebe o link, preenche, aí sim é só cruzar os dedos pra chegar a sexta-feira e levar 500 reais pra casa. Hoje, começa mais um pré-sordeio. Mas, ó, mas eu quero chamar a sua atenção, não é só por isso, não. Você já parou pra perceber quanto o Três Lagoas está de pé quente? A gente sabe aqui, a gente fala direto do MSCAP, né? Saiu carro, saiu casa, saiu mais carro, mais motocicleta, e ontem, e ontem, um apartamento com carro zero. Pois é? Pra cá, pra Três Lagoas. E aí eu fico perguntando pra você, é, pra você mesmo que ainda não participou, 500 reais, meu amigo, presta atenção. Não, mas olha só, Israel, o MSCAP, já que você está falando, é um título de capitalização que participa não só o pessoal aqui de Três Lagoas, mas Campo Grande e outros, Mato Grosso do Sul. O Pix Verde e Amarelo é só o nosso. É de Três Lagoas, então participe, gente, mande sua mensagem. É de 992-34-4539 nesse WhatsApp aqui, preenche o link, boa sorte. É isso aí, vale mensagem de texto, vale a sua selfie, daqui a pouco a gente tem a nossa pose aqui, vale nota de áudio. Meu filho, participa, participa, que você pode ganhar 500 reais na sexta-feira. Fechou? Bora. Ó, e ontem de manhã, domingo, a pequena Vitória não esperou chegar no hospital. Coloca aqui na tela aqui, por favor. Tá aqui, ó, a mãe, a Poliana, já com a Vitória no colo, os militares do corpo de bombeiro do quinto grupamento que fizeram o parto, de acordo com as informações, né, a mãe começou a ter contração, ligou no 193 pedindo por socorro pra ajudar a levar ela até o hospital. Foi encaminhado e na rua Egídio Tomé, a Vitória não quis saber, para o carro que eu vou nascer. Nasceu e os militares do corpo de bombeiro fizeram aí, terminaram de fazer o parto, os militares do quinto grupamento, digo, do corpo de bombeiro. Então, saúde, que Deus abençoe a Vitória e a minha gratidão aos militares. O sargento Alessandro, o cabo Douglas Silva e também o soldado João Vitor. Inclusive, a gente tá entrando em contato, já com a Poliana, pra gente fazer uma matéria. E amanhã, aqui no TVC, você vai acompanhar a reportagem que nós iremos produzir aí. Olha ela aqui, ó, ó que coisa mais gostosa aqui, ó. Gente do céu, Deus te abençoe, tá, Vitória? Muita saúde mesmo. Aproveitar que nós estamos falando de coisa boa, coisa ó. Bom, ainda não terminou a Semana da Pátria, sabe aonde? Lá na Giga, independência dos preços baixos. Casa Pet, a número 1, apenas R$ 36,99. Jogo de 6 copos da Nadir Figueiredo, só R$ 10,99. Conjunto de mantimentos, 6 peças, por apenas R$ 34,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. As ofertas ainda estão válidas. Aproveite! Semana da Pátria não terminou lá na Giga, independência dos preços. Loja Giga, a gigante do seu lar. Bom, vamos de reportagem, já que nós falamos da Vitória, né? Agora nós vamos de uma reportagem muito bacana. Quando a mulher descobre que está grávida, nós associamos, somente ela deve realizar o pré-natal. Mas aqui, em Três Lagoas, no entanto, os homens são incentivados também a fazerem o pré-natal. A repórter Tati Simo acompanhou como é esse serviço, é prestado na unidade de saúde do bairro Santa Rita, aqui em Três Lagoas. A Marieta está no forninho, na barriga da mamãe Juscelene. A previsão é que ela venha ao mundo no próximo mês. A Mari é a terceira filha da Ju e do marido Luiz Carlos. Depois das gestações do Marcos e do Luiz, desta vez o papai está mais participativo. Ele está, inclusive, fazendo pré-natal junto com a esposa. A ansiedade é muita, né? E aí eu faço questão de vir por isso, né? Tem coisas que a gente não fez nos outros filhos, né? E a gente agora aprende muito mais fazendo, né? Ele é acompanhado diretamente, ele faz tanto os exames de sangue para acompanhar colesterol, triglicérides, quanto faz medida de pressão, né? Faz as aferições de pressão e está acompanhando nem só isso. E além disso, a orientação mesmo, como se portar na hora do parto, quem que vai ser o acompanhante, se ele está preparado para isso. O próprio acompanhamento do pai, né? Como é que está a saúde do pai, a orientação quanto ao parto, né? Isso a gente não, nos outros filhos, a gente não teve isso, né? Eu achei importantíssimo, então, o cara acompanhar e estar preparado, né? Na verdade, para ter um filho, né? Eu acho que 90% da população nunca fez isso, eu acho. E isso com o SUS, né? Com o nosso poço aqui do Santa Rita foi importantíssimo, né? E eu estou adorando fazer isso. Eu estou me desprendendo, né? Estou em cinco lugares ao mesmo tempo, mas tenho que estar aqui, né? E acompanhar ela nesse pré-natal aí. De fato, cinco lugares ao mesmo tempo, Luiz é engenheiro civil. O celular, o notebook e a agenda acompanham o casal na hora da consulta. É que a obra não para. E a Marieta também não. A esposa, Juscelene, incentiva o marido. Está sendo especial, porque é o fechado de tudo, né? Três, ó. Mas, assim, ele está mais participativo, porque acho que é um adorrecimento, né? Antes, assim, a gente bem mais novo, vai... Não dá muita importância, né? Acompanhar a mulher, a mulher também fala, deixa ele quieto no canto dele. Mas, aí, agora, ele faz todo o esforço. Está trabalhando, leva computador, leva tudo, mas está sempre presente com gente. E está muito animado, todo mundo muito ansioso com a chegada. E está sendo, assim, muito esperado. Já está tão ansiosa, não estou nem dormindo à noite. E o apoio dele nessa parte é muito importante. O apoio do marido é um apoio que tem que ser naturalizado, sabe? E aí, isso aí é conversando, para ele amadurecer. O casal faz parte do programa Pré-Natal do Pai Parceiro. Uma iniciativa do Ministério da Saúde e que em Três Lagoas ocorre em todas as unidades de saúde. O objetivo é garantir mais saúde aos papais, com a oferta de uma bateria de exames laboratoriais e consultas médicas. Então, Sr. Luiz, o senhor toma algum medicamento todo dia? Não, não. Alguma queixa que o senhor está sentindo, urinária? Não, não. O Pré-Natal dos homens é bem parecido com o da mãe, como explica Natasha Zacarias, médica da família na Unidade de Saúde Santa Rita. A gente sempre orienta que está para estar vindo com a gestante desde a abertura. A realidade seria desde a pré-concepção. Se eles já estão planejando aumentar essa família, já seria bacana estar vindo, fazer um check-up geral, uma conversa. Mas, desde a abertura do Pré-Natal, a gente já vai amparando esse casal. A gente já inclui ele ali, a responsabilidade dele. Não é porque ele não está acompanhando que ele não tem a responsabilidade. Ele tem sim, tem que estar vindo. A gente já conversa e tirar esse tabu de que só a mulher que está carregando tem que vir as consultas. Pelo contrário. Assim que, no mesmo ato que a mulher vir, o parceiro também pode estar vindo. O serviço ficou suspenso durante a pandemia e foi retomado neste ano. Um levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde revelou que Três Lagoas é a segunda cidade de Mato Grosso do Sul que mais realiza esse tipo de atendimento. E o estado é o terceiro do Brasil no ranking do Pré-Natal Entre os Homens. Apesar do excelente índice, a coordenadora da Unidade de Saúde do Santa Rita, Rana Kellen Garcia, ela destaca que muitos pais ainda resistem a aderi-lo. Nós percebemos ainda uma coisa muito discreta em relação aos pais, de estar acompanhando essa gestação, os parceiros. A gente sempre pede para vir. Alguns vêm durante a abertura do Pré-Natal. Todas as unidades de saúde, ao abrir o Pré-Natal, nós temos essa oferta para poder fazer a consulta do parceiro. As testagens rápidas, pedidos de exames de sangue, a gente cobra vacina também. Mas durante a pandemia, infelizmente, alguns setores da saúde ficou defasado, ficou com essa dificuldade. Nós estamos voltando com tudo agora em 2022. voltando à nossa rotina normal e vêm ganhando força cada vez mais. Mas ainda é muito discreto a presença desse parceiro, a participação dele durante esse Pré-Natal. Nós percebemos como realidade a pouca presença deles, infelizmente. Para mim, isso agora eu estou como se fosse aproveitando. Tanto o companheirismo do meu marido, quanto a família em si está mais envolvida, está todo mundo muito feliz. Está mais que certo, tem que acompanhar mesmo. Não foi feito sozinho, não é mesmo? Olha só. Bom, chegou a hora de você pegar o seu celular e colocar no modo frontal e participar conosco. Isso mesmo, Israel. Vamos fazer a nossa pose aqui de milhões, de R$ 1.200,00, que você pode ganhar aí na sexta-feira. E olha, pode mandar aqui no nosso WhatsApp. 992-34-45-39. Vamos lá, então? Bora. Modo câmera frontal, você tem que participar conosco. 3, 2, 1, valendo. Boa! Israel, se a gente receber aqui, vamos fazer um trato. Se a gente receber aqui 10 participações só nesse primeiro bloco, você me paga um sorvete. Mas já começa a pedir. Aposta, está apostado. Se recebermos 10 mensagens, texto, neste intervalo, até o fim do segundo bloco, eu te pago um sorvete. Gente, me ajuda. E outra coisa, vocês aí que estão mandando, tem que cadastrar na promoção Pix Verde Amarelo também. Isso, também. Para validar mesmo, tá certo? Então não sai daí não, vamos ver se vai dar certo. Vou ganhar um sorvete. Tem certeza. ETC agora. Vem para a quinzena do cliente da Giga. Ofertas incríveis preparadas especialmente para você. Balança de cozinha digital, só R$ 24,99. Garrafa térmica Uzi de 1 litro, por R$ 18,99. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, apenas R$ 34,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Quinzena do cliente da Giga. Giga, a gigante do celular. Acreditou no Vilas de Cartagena? Já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Envie o WhatsApp 41991050041. Vilas de Cartagena. TECOL, 27 anos. Entregando obras no prazo. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Latex Acrílico, Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte Sintético, Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, um New City Sedan. Isso mesmo, um New City Sedan zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. TVC Adora De volta com o TVC agora desta segunda-feira. Para você que acompanha pela TVC e nas redes sociais, imagens da rua Crispim Coimbra. E 30 graus neste momento registrou, está registrando os termômetros. Ó, nesta madrugada, teve uma chuva bem fraca aqui na região do Vila Nova. No Paraná Pungá também choveu. E algumas outras áreas também de Três Lagos caiu uma chuva leve, fraquinha, mas deu aquela limpada no ar, né? Hum, está muito bom, viu? Vamos saber então a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagos. E é claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Em Três Lagos, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 39 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 37 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 26 graus e a máxima de 36 graus. Você está devendo o IPVA? É, saiba como conseguir o perdão dessa dívida concedido pelo governo. Não sou eu que vai explicar isso, não. Quem vai explicar isso para a gente é ela, Glória Maria, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, como sempre, naquele estilo alto astral, para começar bem a semana, inclusive te ensinando aí como conseguir se perdão do governo. É isso mesmo? Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. A anistia para dívida de IPVA e licenciamento de motos até 162 cilindradas termina em dezembro deste ano. De janeiro a agosto, foram mais de 114 mil débitos de licenciamento, que foram perdoados, totalizando mais de 33 mil motocicletas. De acordo com a diretora de veículos do Detran-MS, Virginia Manetti, esta anistia corresponde a um total que ultrapassa os 131 milhões, referentes apenas a licenciamentos em atraso desde 2017. Para que os proprietários dos veículos tenham acesso à anistia, precisa ser atendido presencialmente em qualquer agência do Detran-MS. No entanto, aqui na capital e em algumas cidades do interior, o atendimento precisa ser agendado por meio do portal de serviços, que é o www.meudetran.ms.gov.br. O perdão das dívidas de IPVA e licenciamento termina em dezembro, como eu disse, e segundo o Detran, já são mais de 33 mil motocicletas com anistias de impostos. Então, assim, é uma notícia boa para começar a semana, né, Israel? Respiro. Muito boa mesmo, Glória Maria. É realmente aí um alívio, principalmente para os nossos amigos que estão com o IPVA em atraso. Olha só, obrigado pela sua participação, ótima semana. Amanhã, você já sabe, está aqui já combinado o nosso encontro, tá bom? Pode deixar, Israel. Até amanhã. Tchau, tchau, Glória. Bom, e no pronto atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadora, você já sabe, né? Encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Meu povo, olha só, as inscrições para o cargo com salários de R$ 1.200 foram prorrogadas pela Prefeitura de Paranaíba. Então, atenção, concurseiro. Alex Santos, tem os detalhes. O Paranaíba prorrogou o prazo de inscrições do processo seletivo para cuidador feminino. Ao todo, foram disponibilizadas duas vagas para o cargo para atuação no abrigo municipal Pamela Silva. As inscrições se encerram no dia 13 de setembro. E, de acordo com o edital, para concorrer às vagas, o candidato deve, então, possuir escolaridade em nível fundamental completo. A jornada para o cargo é de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso e com salário mensal no valor de R$ 1.228,95. Olha só, as inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica localizada na Avenida Coronel Gustavo Rodrigues da Silva, no bairro Santo Antônio. O atendimento é das 7 da manhã às 13 horas. Obrigado, Alex Santos, aí, trazendo a informação. Agora, você, isso mesmo, está aí, baixo autoestima, de acordo com o meu amigo Ricardo, que me corrigiu, eu tenho um recado para você, ó, já viu, né, já está ciente, para você dar aquele trato, ficar gatona, ou você também é, meu amigo, fica gatão, bicho. Ô, ânimo, é isso mesmo, porque eu tenho um voucher no valor de R$ 500,00 para você utilizar na Harmoniza Brasil. E esses R$ 500,00, meu amigo, ou minha amiga, vale para qualquer procedimento, isso mesmo, qualquer procedimento de harmonização facial realizado na Clínica Harmonização Brasil, é que, então, para você dar aquele trato, ficar bonita, ô, bonitão, tá certo? Então, participe, como? Ó o telefone aqui, ó, ó, 99878-8106, 99878-8106. Manda mensagem para eles com a frase, Harmoniza Eu, eles vão te responder, bem parecido com a nossa promoção. Você vai receber o link, vai preencher e pronto, já está concorrendo. Toda quinta-feira tem sorteio aqui no TVC, participe, depois não reclama, não ganha, olha só quanto de promoção nós estamos te oferecendo. É R$ 500,00, é harmonização, Harmoniza Eu, tá certo? Clínica Harmoniza Brasil. Bom, agora, por falar em participação, Dona Mari Verdã. Sim, estou aqui. Perdeu a aposta, porque bateu na trave. Bate na trave. Mas calma aí, deixa eu só mandar um bom dia aqui para a Emídia, que ela está mandando neste exato momento, ó. Oi, Emídia! Beijo, beijo, Emídia! Aqui, ó. Ah, que legal. Bom dia, ligadinha aqui no Jardim Carandá. Alô, Jardim Carandá, meus amigos e amigas, ó, obrigado pela audiência, principalmente e em especial a Emídia. Pois é, temos fotos. Vamos lá de participações. Vamos lá, quem é? Já abrindo. Vamos começar aqui com a criançada? Criançada. Começando aqui, então. Vamos lá, diretor. Aí! Aê! Ó, uma palmeirense. Luzia e Alessandra da Vila Aro. E a Josiane que mandou essa foto. Ela mandou assim, um beijo, Israel e Mari. Obrigado. Beijo, Josi. Obrigada por essas lindezas. Obrigado, que coisa linda. Ó, palmeirense. É, todo do meu estilo. O Ribamar também com a gente. Ribá, abraço. Enedina, Thaís, o Rodinei, Thaís Bertoldo e o Ribá aqui mandando um abraço para a gente. Valeu, Ribá. Boa semana para você, viu? Obrigada por participar. Obrigado. O Alessandro também, lá do Jardim das Acácias, sempre acompanhando o TVC Agora, Israel. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela audiência. Alô, Jardim das Acácias também. A todos vocês que nos acompanham. Aquele abraço carinhoso. Obrigado. E ó, só tenho mais um recadinho. Foi um bom dia. Um bom dia que eu recebi aqui. De quem? Deixa eu ver o nome dela. O nome dela. Cristiane. Ah, Cristiane. Deixa eu ver aqui. Essa música é velha. De onde será que eu desenterrei essa música? Acho que é Cristiane. É Jennifer. É Jennifer. É Jennifer. É Jéssica que você falou? O que está acontecendo? A gente está na segunda-feira já, sabia? Calma, gente. Pô, eu não vou nem cantar. Esse senhor já fica contando. Mas canta certo, né? É Jennifer. Desculpa. Eu não canto mais também. Ó, no próximo bloco tem novidade, pulseira de prata, toda a informação policial e eu convido a você acompanhar também na Casa Suma a reportagem sobre o Setembro Amarelo. E não posso deixar também de chamar você para acompanhar o RCN Esporte. Empatou São Paulo e Corinthians e o Flamengo também. Então, fique ligado. Voltamos. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. Piso 57 por 57 extra tipo A, 28,90. Kit Porta Combatente, 399,90. Pacícia Pacífico, 179,90. Tinta nova cor extra, 329,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. Ó, Dalbertão, é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético Velo Cor Galão, 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Vem para a quinzena do cliente da Giga. Ofertas incríveis preparadas especialmente para você. Cafeteira italiana, serve 6 xícaras, apenas R$ 39,99. Caixa térmica Pop Star, 34 litros por R$ 69,99. Zesto telado Color, 30 litros, só R$ 19,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Quinzena do cliente da Giga. De volta com o TVC Agora, imagens da Rua Azulei de Pérez Tabox, bem próximo do ginásio da Lagoa, né? Neste momento, 30 graus, você que está acompanhando pela TVC e também pelas redes sociais, imagens externas desta manhã de segunda-feira. Céu ali, o sol entre nuvens, uma fumaça. Já choveu de madrugada em algumas regiões de Três Lagoas. Enfim, já falamos até da previsão do tempo. E olha só, tem uma massa de ar frio atuando no estado. Diz que ela chega trazendo mais chuvas a partir de amanhã. Porque agora, temos novidade no TVC Agora. É, meus amigos, pode soltar a sirene, porque vem aí Pulseira de Prata! A partir de agora, Pulseira de Prata, também aqui no TVC, todo o seu telejornal, programa da família, né? Tem notícias de economia, notícias do tempo e, claro, tudo o que aconteceu no setor policial. Ei, rapaz, cadê a sirene, seu Nakamura? Cadê a sirene? É, porque a bandidagem não dá tempo, mas a polícia também está em cima. E veja só, teve prisão neste final de semana. E uma mulher foi presa ontem aqui em Três Lagoas, acusada de furtar presunto e queijo de uma conveniência aqui na cidade. De acordo com informações do proprietário da conveniência, esta não teria sido a primeira vez de que essa mulher teria praticado esse tipo de furto no estabelecimento. Ontem, ela chegou no estabelecimento, pegou ali algumas coisas, inclusive o queijo e o presunto e tudo mais, e chegou ao caixa para passar essas compras. Ela sacou um cartão de crédito, colocou o cartão de crédito na maquininha, porém esse cartão de crédito estava sem saldo, então ela não conseguiu passar. Ela devolveu esses produtos, porém o proprietário da conveniência, devido ao fato dela já ter ido no local, dela já ter praticado vários furtos ali no local, começou a observar as imagens de câmera de segurança. E ele conseguiu ver que essa mulher, ela teria furtado aí esses produtos. Ele foi atrás dela, conseguiu detê-la, chamou a polícia, a polícia foi até o local e com ela encontrou esses produtos. Ela foi encaminhada aqui para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas e agora vai responder pelo crime de furto. Israel, complicado, né? Às vezes a pessoa está precisando, mas esse não é o melhor caminho, né? Furtar nunca é o caminho, né? Peça ajuda, procure alguém que de repente possa te ajudar, mas furtar, esse não é o caminho agora, por conta desse presunto e desse queijo. Ela vai ter que responder pelo crime de furto e está aqui na Delegacia para então cumprir essa pena e está então à disposição da Justiça. Israel, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo Lucas, agora eu fiquei na dúvida se ela comprou, se ela queria furtar o presunto e a mussarela para fazer aquele aperitivinho, sabe? Que é quadradinho, com limãozinho. Ou ela queria fazer uma lasanha, ou ela faltou o pão para fazer o sangueiro. Êêêêê, três lagoas, hein? Ai, que coisa, viu? Gente, olha só, quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou. Mais de 140 famílias assinaram o contrato com a Caixa Econômica Federal e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de você conquistar a sua casa com as condições de lançamento. Gente, presta bem atenção. A parcela de entrada é a partir de R$ 399,00. Muito baixa, né? Zero de sinal. Você não precisa dar o sinal. E o melhor, a documentação. Sabia que tem a documentação? E é pesada? Pois é. É grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar o aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou para tudo que você está fazendo, meu amigo. Envie agora um WhatsApp para o número que está aparecendo. Aí, ó, 41-99-105-0041. 41-99-105-0041. Vilagens de Vilas de Cartagena. Tecol, 27 anos, é entregando obras no prazo. Bora para o setor policial, meu amigo, que o bicho pegou. O bicho pegou e olha. Rapaz, um homem mata o marido da ex-mulher a golpe de faca em Paranaíba. Detalhes com ele, Jean Martins. Rodrigo, fato lamentável. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar foi acionada a comparecer ao Jardim Brasília por volta das 12h40 da madrugada de domingo, onde teria ocorrido um ensaqueamento. No local em contato com testemunhas, a mulher de 32 anos informou que seu ex-marido, o homem de 42 anos, teria ido até a residência a qual ela mora juntamente com os filhos e o seu atual esposo, a vítima de 37 anos, e veio a entrar em luta corporal durante uma discussão. O ambos ali, o seu ex-marido com o seu atual marido, entraram em uma luta corporal. E em certo momento, na briga, o autor veio a sacar uma faca e desceriu alguns golpes na vítima e em seguida saiu do local tomando rumo ignorado. A filha do autor e sua mãe viram toda a briga, as quais acionaram a polícia militar e o corpo de bombeiros. Após realizar os primeiros socorros à vítima, os bombeiros constataram que o mesmo já se encontrava sem vida, pois não havia mais sinais vitais. A perícia e a polícia civil foram acionadas. A mulher de 32 anos, testemunha e esposa da vítima, veio a ter um mau subto e precisou ser encaminhada até a Santa Casa pela equipe de corpos bombeiros. É, rapaz, lá em Paraná, o bicho pega mesmo, hein? O que é isso, hein? Agora, o que o ex vai ter que ir lá? Acabou. Acabou, acabou, filho. Já era. Segue sua vida. E olha só, um homem foi preso. Adivinha por quê? Hã? Pois é. Ele foi flagrado com tabetes de cocaína que estavam escondidos no tanque de combustíveis de um veículo. Confira na reportagem do Flávio Veras. A Polícia Federal apreendeu um homem por tráfico de drogas e também apreendeu na última sexta-feira cerca de 32 quilos de cocaína que estavam escondidos no tanque de combustíveis de um veículo que trafegava pela BR-262 em Três Lagos. De acordo com a PF, uma equipe da corporação abordou um veículo ocupado por um casal. Os ocupantes alegaram que estavam viajando de Ponta Purã para a cidade de São Paulo para visitar parentes. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito passou algumas informações desencontradas. Isso levantou suspeitas e os agentes resolveram fazer uma vistoria minuciosa no seu veículo. Devido ao flagrante, o motorista foi preso pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Ele ficará à disposição da justiça e, em caso de condenação, poderá ter que cumprir uma pena de mais de 15 anos de reclusão. Tá aí o pessoal da Polícia Federal que está atuando no combate ao tráfico de drogas. E a gente sabe, né? Infelizmente, Três Lagos é o corredor dessa maldita droga que vem aí do Paraguai, da Bolívia e precisa chegar à região sudeste e passa por Três Lagos. É um trabalho incansável das forças de segurança. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, sempre atuando diretamente no combate ao tráfico de drogas. Bom, pulseira de prata, já falei. Aproveitando, Mari Verdã, que você está aqui do meu lado. A partir de hoje, o nosso amigo Rodrigo Lucas nos despede da casa. Uma nova vida, ele vai trabalhar. Sucesso, meu amigo. Sucesso, Rodrigo. Porque a sua estrela brilhe cada vez mais. Esse garoto que esteve aqui conosco nos deixou, mas deixa para uma nova jornada de sucesso. Rodrigo Lucas, ó, sucesso, meu irmão. Sucesso, um abraço para você. Tem o quê? Chama a buzina do pulseiro e entra em homenagem. Eu lembrei de falar, solta a buzina, Naka. Solta a buzina, Naka. Aê, Rodrigo. Sucesso na sua carreira, meu irmão. Tudo de bom para você. Tudo de bom mesmo. Vamos para a nossa participação. Vamos dar uma aliviada, né? Porque, nossa... Setor policial é pesado. Setor policial, vou te contar. A Cristiane, que eu tinha falado para você, que tinha mandado bom dia, sabe de onde que ela é? De onde? De Castilho. Castilho? Pois é, um abraço para a galera de Castilho. Alô, meu povo de Castilho. Um beijo para vocês e para a Cristiane também. Para a Cristiane também. Em especial, que está nos acompanhando. Pois é, El. Manda foto. Ela mandou bom dia e ela já está participando. Mandou. Mas qual que é a nossa palavra-chave mesmo? RKM Máquinas. Anotou? RKM Máquinas. Ah, sobre o negócio da aposta, bateu na trave, tá? A aposta era, se chegasse 10 mensagens, WhatsApp, né? Do WhatsApp, aí eu pagaria um sorvete para a Mari. Sabe quantos chegaram? Nove. Ele está aqui assim, ó. Mas calma. Nove. Calma, eu ainda vou sair ganhando. Mas muito obrigada ao pessoal que mandou mensagem. Vamos. Amanhã, em vez de fazer do primeiro para o segundo bloco, a gente faz do segundo para o terceiro bloco. Gente, me ajuda. Porque aí é o horário que o pessoal já está em casa. É, mas eu não vou querer um sorvete. O que você vai querer? Pô. Não, a gente tem que mudar, entendeu? Tem um negócio bom para verme. Depois eu te dou a receita. Porque já está aqui comigo ele. Marcelo. Abraço. O Marcelo mandou assim, ó. Bom dia, turma. Bom dia. Boa semana para você, Marcelo. Obrigada pela sua participação. E tampou de novo lá. Olha. Aí sim. Deixa eu pegar o nominho dele aqui que travou o celular. Travou não, é. Bloqueou. Deixa eu desbloquear. Essa pose aí do menino que não faz arte está aqui, gente. Inclusive, esse é o rapaz que não faz arte nada. Sabe como é que é o nome dele? Márcio Gabriel da Vila Aro. Ô, Márcio. Não faz arte, né, Márcio? Márcio. Tamo junto, irmão. Obrigado, viu? Um abraço. Quem que tirou a foto? Foi a mamãe ou o papai? Não falou? Manda aqui para mim, não falou. Tem que falar. É. E esse campeão? Ademário assistindo a gente. Ô, Ademário. Faz tempo que não participaram aqui. Pois é, saudades. Conta aí para mim. Quem que foi? Um abraço, Ademário. Obrigado. Temos mais? Temos. Temos a Amélia com os netos. Olha que foto maravilhosa. Que lindo. Foto gostosa de vó com neto. Gente. É a Amélia do Jardim Eldorado. E esses são o Gustavo e o Arnaldo, neto da Amélia. Eles estão assistindo a gente todos os dias. Um abraço, Mar Israel. Obrigado pelo abraço. Um beijo para vocês. Cauã, Cauã. Cauã, Cauã sendo Cauã. Cauã, Cauã. Você sabe o que ele mandou? Olha esse figura. Esse. Eu, a gente estava aqui falando com as menininhas palmeirenses, né? A Luzia, eu acho. Ele mandou assim, ó. Palmeiras não, Corinthians. Bate aqui, Cauã. Bate aqui. Beleza? Corinthians. Jogando com o time titular ontem, empatou com o São Paulo Reserva. Que timão que vocês têm, hein? Para. Para. Continua com o coração. Um abraço, Cauã. Bora, de próximo. Opa. Bora. Temos aqui a Liziane. É isso? Deixa eu pegar aqui o nome dela. Liziane da Vila Aro. Um abraço para Israel e para a Mari. Primeira vez. Ela é nova. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda a essa bagunça gostosa, Liziane. 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 Do? Da Vila Aro. Da Vila Aro. Alô, meu povo da Vila Aro. Um abraço a todos vocês e em especial a Liziane. Liziane, palavra-chave. RKM Máquinas. O link já foi aí para você. Preenche. Boa sorte. Sexta-feira, hein? Piques verde e amarelo. Pois é. Sai daí, não. No próximo bloco, você é minha convidada. Você também é. Vamos acompanhar uma reportagem muito especial, gente. Em alusão ao setembro amarelo. Combinado? ETC agora. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Jatodimo. Porcelanato 83x83, retificado R$ 74,90. Porta MGM branca, laminada R$ 599,90. Infermeabilizante Webacity R$ 159,90. Kit Deca Quadra, pronto para instalar R$ 1.299,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Jatodimo. Milhares de pessoas acreditam toda semana. E milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. No Supergiro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, um New City Sedan. Isso mesmo, um New City Sedan zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Vem para a quinzena do cliente da Giga. Ofertas incríveis preparadas especialmente para você. Balança de cozinha digital, só R$ 24,99. Garrafa térmica Uzi de um litro, por R$ 18,99. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, apenas R$ 34,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Quinzena do cliente da Giga. Giga, a gigante do celular. Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC Agora começa mais cedo. De segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC Agora. Tá bacana, você informata aí. Tá bacana, né? Tá muito legal, também gostei. Vamos em Paranaíba, vamos em Campo Grande. Notícia do setor policial. Agora... Chegou a hora de A Casa é Sua. Roda a vinheta. A Casa é Sua está especial. Pois é, e a reportagem de hoje é sobre a campanha Setembro Amarelo. Que é o mês que a gente faz a campanha sobre o combate ao suicídio. E vamos contar a história de superação e informações sobre a iniciativa e como podemos ajudar alguém em situação de vulnerabilidade. A reportagem de hoje é da Beatriz Benedetti. Confira. Os sintomas podem ser silenciosos. Não é incomum escutarmos que as pessoas mais alegres, às vezes, carregam as maiores dores. As histórias se repetem. Quem estava sorrindo e fazendo a alegria dos outros, em alguns casos, são as pessoas que descobrem o lado sombrio da depressão ou angústia. É o que conta José Antônio, conhecido como Zé pelos amigos. Ele é assessor jurídico e explica quando sentiu os primeiros sintomas da depressão. Se eu não me engano, acho que eu estava no segundo ano da faculdade e foi horrível. Tipo, começou muito do nada. Tipo, eu estava bem naquela época. Eu estava com alguém. Tipo, eu estava namorando na época. Eu estava bem na minha família. Não tinha o porquê. E foi muito do nada. Aconteceu de um dia eu ficar mal e no outro dia pior e pior. E eu fui me afastando das pessoas. Eu não queria conversar. Só que a situação de Zé não ficou apenas em sintomas. O estado de depressão se agravou. Foi quando começou a automutilação, que também não parou por aí. O assessor jurídico pensou em acabar com a própria vida. Então, tipo, a primeira vez que eu tive algo muito forte mesmo, eu lembro de me trancar no meu banheiro, pegar uma gilete e começar a cortar o pulso. Porém, eu parei para pensar. Eu falei, pô, é um lugar muito visível, vai chamar muita atenção. Então, eu criei, tipo, uma estratégia. Eu cortava em lugares muito estratégicos. Eu cortava no meu ombro, eu cortava na barriga, às vezes até na coxa. Porque sempre eram lugares que estariam escondidos. Os primeiros sinais, mesmo que sutis, podem ser perceptíveis quando paramos para olhar quem está do nosso lado. As evidências, às vezes, andam junto com a gente, no dia a dia, como explica a psiquiatra Priscila Salomão. Quando a gente começa a observar alguma mudança no comportamento da pessoa que caminha conosco, isso nos faz prestar um pouco atenção. Que mudança de comportamento? Observar que a pessoa tem se isolado. A pessoa anda um pouco mais esquecida que o habitual. Tem tido crises de choro com frequência. Tristeza. Sensação de falta de prazer. Irritabilidade. Momentos de explosões. Eu acho que isso são os sintomas e desânimo. Você percebe que ela não tem mais vontade de ir em lugares que ela gostava de ir, fazer coisas que ela gostava de fazer. Então, são coisas para a gente ficar em alerta e observar as pessoas que estão conosco. A dor de quem pensa em tirar a própria vida não deve ser menosprezada. Por diversas vezes, se torna difícil entender o que o próximo está passando. É o que a estudante Júlia Pontes vivenciou por muito tempo. Universitária, cursa publicidade e propaganda. Uma vida cheia de possibilidades. Mas quase foi interrompida quando pensou em desistir da caminhada. Ela relembra o que estava sentindo e planejando para encerrar de vez a sua história. Eu já tinha dado meu momento. O que eu não serviria? Não adiantaria muito eu acordar no amanhã para ter falado assim. Amanhã eu vou acordar, vai ser um dia melhor. Para mim, simplesmente naqueles dois dias, eu simplesmente não pensei em nada. A campanha Setembro Amarelo foi criada como uma forma de gerar informação sobre o assunto e alertar a sociedade sobre a importância da saúde mental. A iniciativa tenta reverter os números preocupantes de pessoas que cometeram suicídio. Entre 2020 e 2022, Três Lagoas registrou 28 óbitos de moradores que tiraram a própria vida. Os números ainda são maiores quando falamos em tentativas. No ano passado, foram 217 tentativas de suicídio. E neste ano, a quantidade já chega a 199. Júlia e José não se conhecem. São de ciclos de amizades diferentes, profissões diferentes e até cidades diferentes. Mas os dois dividem algo em comum. Eles desistiram de desistir da vida. Romperam um ciclo. E hoje nos contam como conseguiram dar a volta por cima e ajudar com isso outras pessoas. Para a estudante Júlia, foi o amor pela música e pelo cinema. Ela conta que passava horas pesquisando sobre esses dois assuntos, que a ajudam a enxergar a vida de uma forma mais bela. Já o José, o fator primordial foi voltar-se para a sua família. Considera o seu bem mais precioso e que seria muito mais doloroso para a própria mãe lidar com o suicídio. Comecei a... Eu já sou uma pessoa que gosta de ouvir música para fazer... Eu sou aquele tipo de gente que ouve música para tudo. Mas eu comecei a passar quase 24 horas de ouvir música. Se fosse para comer, se fosse para tomar banho, se fosse para dormir, às vezes ainda botar a música para eu dormir. Comecei também a ver a questão de pesquisar mais sobre questão de filmes, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então comecei a ler mais sobre a Marvel, sobre a DC, ler mais sobre as histórias, sobre os personagens, para ter uma compreensão melhor sobre aquilo. Para ver se eu enchi a minha cabeça de informações para eu não ficar tendo pensamento suízo dentro de casa. E sinceramente, o que me ajudou a sair dessa situação foi minha família. Tipo, não num quesito geral e não pela ajuda em si, mas porque eu sabia o que aconteceria se eu seguisse em frente. Eu tinha medo de deixar minha mãe. Eu tinha medo de fazer isso e eu tinha medo do que isso poderia ocasionar as consequências. Então era da onde eu tirava força para continuar lutando. A psiquiatra Priscila dá algumas dicas para a pessoa que está passando por alguma dificuldade emocional. E diz o que pode ser feito para começar o processo de cura. O atendimento num profissional de saúde mental é muito importante. Seja um psicólogo, um psiquiatra, o paciente precisa ser ajudado, ser acolhido por um profissional desse. Mas além de uma consulta como essa, a gente sabe que outros fatores são importantes. Por exemplo, atividade física, viver com outras pessoas em grupo, a fé é importante, artesanato, mexer com plantas, usufruir de férias, descansar, ter momentos de lazer, estar em vida de comunidade, estar com pessoas, evitar o isolamento. Tudo isso é importante para a saúde mental. A vida é a melhor escolha. Esse é o tema da campanha Setembro Amarelo, que já ocorre nacionalmente desde 2014. Com palestras, encontros e divulgações. Estratégias sobre a importância do combate ao suicídio. Mas a pergunta que não quer calar é, o que devemos fazer quando notamos que alguém está passando por essas dificuldades? É importante a gente não menosprezar a dor e o sofrimento do próximo. Então, frases como, ah, isso é frescura, isso não é nada, levanta daí, vai, faz um esforço, são coisas que não ajudam. Então, a gente precisa olhar o outro com cuidado. Se você conhece alguém que passa por isso, ofereça ajuda. Por mais que essa pessoa seja resistente, se ela não aceita ajuda, se faça pelo menos presente. Muito bacana, parabéns pela reportagem à Beatriz Benedetti. Olha, fantástico. Na semana passada eu havia comentado, depressão não é frescura. Se você tem alguém da tua família aí que está desanimado, que não quer viver no convívio social, pare de apontar o dedo e julgar. Assim, ó, opa, desculpa, aqui, apontar e julgar. Faça assim, ó, dê a mão. Vem aqui, eu amo você, você faz parte da minha vida, eu quero conversar com você. Para, gente, pelo amor de Deus. Tudo que essa pessoa precisa é de um abraço e de um momento, né, para ela poder conversar, poder desabafar. Exatamente. Parabéns, viu, Bia? Ficou excelente. Ó, você tem o amarelo, não aponte, ajude, abraça, ama essa pessoa, tá certo? E por falar em ajudar, eu vou ajudar você agora. Vamos de dinheiro. Porque chegou a hora do sorteio, do pré-sorteio, dona Márcia. Do pré-sorteio, o primeiro da semana, Israel. Boa. Temos aí até quinta-feira para fazer pré-sorteio de banca de Deus. Quem será que vai para a grande final na sexta-feira? Fábio Miguel do Sete Sul. Muito bem, Fábio, você já foi selecionado, já está escalado, convocado, sexta-feira. Hoje você acompanha o sorteio, porque você pode ganhar 500 reais. Pois é, Fábio, olha, e você que está aí em casa, Fábio, ou trabalhando, ou dirigindo, manda um WhatsApp para o seu familiar, também amigo, participar com a gente. Quanto mais pessoas, melhor, tá bom? Pois é. Vem aí, RCN Esportes. Pera aí, não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Para qual lugar você sonha em viajar? O que você compraria com mil reais no bolso? E que tal aquele carrão que você sempre sonhou na sua garagem? Você pode realizar seus sonhos com a promoção Sorte Grande Sicredi. Poupando a partir de cem reais você concorre a vales presentes, vales viagens e quatro SUVs zero. São muitas chances de ganhar. Participe! Sorte Grande é poupar no Sicredi. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa.